Os primeiros movimentos do Morumbi, Corinthians e Bahia pelo Campeonato Nacional, Taça de Ouro. Paulinho fez o lançamento. Corte com o lateral Aristeu, voltando para Edson, confusão, Ataliba, Casagrande, marcou o juiz. Impressionante. Empurrando Casagrande. Dois minutos e trinta, preparando Sócrates a cobrança. Ayrton Bernardoni vai autorizar, a barreira do Bahia protege o canto direito do gol. Autorizado Sócrates, o goleiro não quis saber de uma defesa definitiva, preferiu o escanteio. É uma transmissão da RTC no Morumbi, jogo do Campeonato Nacional, Corinthians e Bahia 0x0. Olha a sobra para Ataliba. Vamos ver agora, tem dois em cima, cruzou, foi casa. Que excelente oportunidade. O médio volante é Linho. A tabela para Mário. Mário para o ponteiro, Robson, valeu a jogada, a chance, pegou o Leão. Importante esta defesa de Leão. Já está autorizado, Biro, subiu batendo na bola Mauro. Vladimir, ajeitou, Paulinho. Grande tiro de Paulinho. Sócrates foi ali com Ataliba. Sócrates. Será que o Ataliba alcança bem? Cruzou. Olha o corte de Zé Augusto. A sobra ainda, Zenon pôs mal para a área. Chegando Paulinho. Boa, Combeiro. Zenon. É Vladimir penetrando. Vladimir. Sena. Mário. Sena. Vai lá o lateral, Edinho. Pode chegar bem. Marcação de Daniel. Bola desviada por Daniel. Leão. Nova tentativa do Bahia com o Emo. Léo Oliveira. É Linho. Léo estudando o jogo. Mário. É Linho. É Linho colocando de lá. Leão. Bola molhada. O negócio é jogar para escanteio mesmo. Vai tentar fugir de Aristeu. Cruzando de pé esquerdo. A sobra com o Zenon. Pôs para a Birubiru. Dividiu. Casa Grande tentando limpar. Chutou o pé do aniversário. E parece que... Sei lá. Teria sido derrubado. Não sei. A torcida reclamou. O jogo segue. Outra grande chance criada pelo Corinthians. Casa Grande caindo na área. Agora a Taliba cruzando. Cortou o Elinho. É o ponteiro Robson. Enroscado ali a Taliba. Marcada a falta. A falta do Robson. Valendo, hein? Paulinho. Zenon. Zenon. Bonito gol de Zenon. Grande lance do camisa 10. Colocando pelo alto do ângulo superior direito da Métrica de Ronaldo. 44 do primeiro tempo no Morumbi. Zenon. 1 Corinthians 0 para o Bahia. Estamos muito próximos da marca de 5 no segundo tempo. 1 a 0 Corinthians. 5 agora. Zenon. Sócrates desviou procurando a Casa Grande. Chegando o Zenon ali pelo meio. Boa jogada de Zenon. Ah, essa ele conhece. Zenon no fundo. Casa Grande. Tem chance ainda. Levantando o Ronaldo. Olha a Taliba ainda. Cruzando Sócrates. Cobrança de Léo Oliveira. Robinson penetrou. Vladimir contornou. Houve a falta contra Vladimir. Valeu a jogada. Sena. Bateu. Lance perigoso no chute de Sena. Entrou Ricardo no time do Bahia. Saiu Mário. Vai autorizar Ayrton Bernardoni. Atenção. Zenon. Jogada ensaiada. Foi a Taliba. Bateu. Saiu o goleiro. Entrou Ismael. Pé esquerdo. E é gol. O Corinthians Ismael. Camisa 2. Jogada ensaiada no toque de Zenon. Penetração de Atalibo. Rebote. E na virada Ismael fez o segundo do Corinthians. 20 minutos do tempo final no Morumbi. Ismael amplia. Corinthians 2. Bahia 0. Sócrates foi lançado. Sócrates cruzando. Casagrande colocando. Bonito gol. Não, não. Não valeu. Mas a jogada foi linda e de primeira Casagrande colocou. Marcou bandeira, confirmou Bernardoni. Elinho. Edinho chegando na bola. Pode fazer o cruzamento. Passou Robinson. Senna virando. Rodson Leão. Rodson. Bola em campo ainda. O goleiro. Olha que confusão. Salvou-se o Corinthians da bola de Zenon lançando para frente. O Leão tomou uma pancada na cabeça lá. Léo Oliveira. Ricardo. Lançamento para Senna. Saiu o goleiro. Pode fazer. Senna dominou no fundo. Ainda chance. Leão chegando. Boa. A defesa de Leão. Outra jogada importante do goleiro do Corinthians. E vem a Taliba. Olha o contra-agol apelado e a Taliba. Casagrande no meio. Chegando, batendo. Ronaldo ficou perdido. Ali pegou. Sabino deixando com Aristeu. Outra com Sabino. Bateu. Leão. Buscava o canto direito. Aí está Sabino, número 15. Bom corte de Daniel. Elinho. Pode arriscar de lá. Leão. Essa foi telegrafada e para fotografia. Para encerrar o jogo, né? Encerrar a participação. Lá vai o Ataliba. Quem sabe essa chance para o Corinthians no final ainda. Casagrande ali no meio e voltou com Sócrates. Sócrates levantou. Foi casa. Chegou o zagueiro Zé Augusto. Afastou bem colocado o Aristeu. Vai terminar no Morumbi. Sabino. Ricardo. Ricardo procurando a Robinson. Chegando também a Dinho. Cruzamento feito. Cortou bem Ismael. Mauro põe para frente. Sócrates. Sócrates. Zenon. A pita Ayrton Bernardone. Termina o jogo no Morumbi. Corinthians com Zenon e Ismael. 2 Bahia 0 Campeonato Nacional. Tchau. Dinho. Obrigado.